O vento não vai deixar, esse vento aí vai atrapalhar tudo, ai vento, deixa eu entrar aqui gente, minha bicicleta já começando a ficar coberta de neve, nós fomos comprar um cartão pra câmera antes de nós viajarmos, quando eu abri a porta, olha isso, cheio, começou a nevar ontem à noite e já tá assim, parecendo que são meses de neve né, foram só 12 horas de neve gente, 12 horas de neve, caiu tudo isso, vamos terminar de empacotar as coisas para partir, eita olha aqui na frente, olha isso Ege, foi tempestade mesmo, entrou aqui tudo na varanda, porta do vizinho, tudo cheio Jesus, quando a gente saiu para ir para o shopping não estava assim não, levou tudo isso em uma hora, olha, parecendo a areia da praia o nosso plano era pegar táxi aqui de casa para o aeroporto, mas nós ficamos quase, quase 40 minutos tentando ligar para todas as empresas de táxi aqui de Trunça, tem umas três mais ou menos, três ou quatro eu acho e só chamada em espera, chamada em espera, chamada em espera, e aí não vai dar tempo para a gente fazer o check-in das malas se a gente esperar tanto então vamos tentar o plano B, vamos correr para o aeroporto com o nosso carro, fazer o check-in das malas, e aí lá no aeroporto costuma ter táxi o Hegel volta aqui para a garagem com o táxi seguindo ele, eu fico lá no aeroporto, e aí quando esse táxi deixar ele aqui em casa com o carro né, ele pega esse táxi para voltar para o aeroporto vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo, todo mundo tá querendo ir para casa neste Natal, e aí tá tudo congestionado, os carros não tem carro livre, o aeroporto espero que esteja tudo bem táxi não atendeu, o táxi não atendeu, o trânsito já parou a gente aqui no Sinal, mas vamos lá, Deus nos abençoe e nos leve em paz e segurança, amém? tá preocupado, vai conseguir fazer o check-in, vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo certo tá uma fila de táxis aqui gente, olha ali um monte de táxis, e as, não sei, agências, companhias, as empresas de táxis, nenhuma atenderam telefone, olha o tanto de táxis aqui só desse lado aqui eu tô vendo seis, e vai mais um ali ó, sete, rapaz, foi tão corrido, mas tão corrido e o medo de perder o horário do check-in que eu vim nesse frio com o cabelo molhado, não dá tempo de secar, eu só amarrei e disse, vamos, se embora, mas chega aqui, tá uma fila de táxis ali parada não sei não, agora vamos fazer esse check-in dessas malas, e aí pegar um táxi desse, pra ir pra casa, e pegar esse mesmo táxi e voltar vai dar certo, vamos pagar o dobro da corrida né, mas no natal até o taxista merece né, uma corrida dupla deixa eu ajudar aqui o Hegel, que ele já pegou aqui o papelzinho da mala, eu vou fazer o check-in da mala e depois volto aqui aguenta aí, pela amizade que o negócio agora aqui tá com pressa, mas vai dar certo eu vou pegar, eu vou pegar, love, fica calma, dar a táxi, acho que eu tô, tô muito estressado, preocupado a gente já conseguiu, a gente se encontra lá na garagem, eu vou pegar um táxi aqui, que eles ligando no foro né, seus cabecinha vou ter que pegar aqui, encontrar o Hegel lá na garagem pra ele voltar comigo porque daqui agora que eu tava ali, eu tentei ligar de novo, a linha só dá ocupada, ou então em espera então vamos aqui pegar um táxi, pagar esta corrida dupla agora já estamos aqui na porta do aeroporto, e tá nevando de novo, ô senhor, abençoa, nevando tá um barulho aqui gente, que eu nem sei o que que é, mas conseguimos, vamos em casa, fechamos o carro, voltamos então, vamos agora fazer o nosso check-in né, com a mala não ir sozinha, pra gente ir junto com a mala também nós conseguimos passar ali pelo controle, faltando exatamente 5, 5 minutos chegamos aqui no gate, faltam 5 minutos pra começar o embarque 5 minutos pra respirar, porque foi com emoção viu gente, mas deu certo foi com emoção e a minha emoção saiu para caríssimo 300 coroas, eu moro 8 minutos de carro daqui então eu fiquei 16 minutos dentro do carro fui e voltei né pagamos 300 coroas e o taxista disse que ele acha que é lá na central porque eles mesmo não estão recebendo chamada lembra rapaz, talvez a mulherzinha lá do telefone do táxi tirou férias de natal e não avisou ninguém mas tá bom simbora, que o natal só começou eu vi o Egel com o casaco na mão e eu tô com isso aqui ó eu não percebi que eu tava sem casaco eu estou sem casaco meu casaco e meu telefone ficaram aqui no controle gente tô dizendo pra vocês o negócio tá sendo com emoção abençoa o senhor, a família, amém abençoa o senhor, a minha também é porque eu tô com isso aqui ó então eu me senti quentinha não peguei nada peguei o casaco do Egel e fui no meu casaco tá telefone, minha luva, o gorro e acho que é só isso que tá mas ainda bem que esse aeroporto é pequenininho eu encontro isso rapidão tá aqui ó Deus bom eu não tenho o hábito de vestir muitas camadas gente não tenho achei tava lá e aí eu me senti no quentinha falei, eu tô de casaco na minha cabeça, né maquinada casaco, telefone, luva, gorro tudo ali pra trás ó senhor mas deu certo vamos agradecendo e como eu disse aí o natal só começou não tenha mais emoção pelo meio do caminho porque se tiver eu tô dispensando agora tá chegando uma notificação que o nosso voo vai atrasar 45 minutos vocês viram quanta neve tá ali fora, né a pista? vão ter que limpar, né pra decolar tá nevando muito então eles vão levar tempo pra limpar a pista ali que o avião decola, sabe o avião tá ali tá aqui atrás de mim mas a pista tá cheia de neve então a galera vai limpar pro avião sair depois corremos, corremos, corremos o avião atrasou mas nós estamos aqui será que esse vídeo vai ser aquele estilo assim quase tudo deu errado em nome de Jesus não vou precisar dizer isso não deu errado já deu certo vamos chegar o Hegel amém amém mesmo os 40 minutos pra limpar a estrada se tornaram em duas horas não sei o que aconteceu na primeira vez eles deram o aviso que era pra limpar mas agora deram outro aviso falando que vai ser daqui a duas horas isso é a Norwegian enviando uma mensagem pro Hegel no telefone então gente Deus sabe de todas as coisas corremos, corremos, corremos chegando aqui olha aconteceu isso isso tá acontecendo não é porque é pra acontecer parou de nevar uma coisa boa não sei se é porque também eu estava esperando a neve parar mas agora não está levando mais eles vão ficar aqui duas horas duas horas de espera estamos aqui no corredor pra entrar no avião nós sentamos na cadeira número 10 a A e a B como é na frente né as dez primeiras eu não consegui notar o quanto o avião estava cheio tinha muita gente tinha pouca gente porque lá no aeroporto como é pequenininho o gate né você tem uma uma sensação de que tem muita gente mas é porque o espaço é pequeno aí agora eu fui no banheiro na verdade quando nós sentamos a aeromoça falou assim olha quem quiser sentar mais pra trás a gente tem lugar vazio e eu vi as pessoas indo sabe eu pensava que era pouco lugar mas agora eu fui no banheiro eu vou deixar um clipe aí que eu fiz pra vocês verem tá tipo distanciamento dentro do avião porque tem pouca gente dentro do avião sabe tá bem bem vazio assim com o que costuma ser eu achei que ia estar super lotado porque no jornal estava passando o aeroporto de Oslo que ele estava super lotado eu sentia muita gente voltando pra casa mas eu acho que é o sentido contrário tipo quem vem de Oslo pra cá tá cheio mas daqui pra Oslo por exemplo tá agora como esse que eu mostrei tá mais vazio vocês estão super acostumados a me ver saindo de casa só que dessa vez eu estou saindo de uma casa mas não necessariamente a minha casa e não necessariamente peraí que eu não necessariamente quase não sabia abrir a porta não necessariamente porta fecha sozinha em Trunça nós estamos na região de Oslo capital da Noruega que é onde minha cunhada mora nossa gente que frio ó frio 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 demais nossa mãe acho que é uma das coisas assim que eu acho que mais vou falar nesse vídeo nos vídeos aqui é o quanto a sensação térmica aqui é mais baixa do que Trunça eu não sei é estranho eu possivelmente já devo ter dito isso em vários vídeos e vou dizer em muitos outros mas o vídeo de hoje eu quero acordar te mostrando isso aqui olha ai não acredito tem sol acima da linha do horizonte e eu acordei cedinho pra ver isso porque tem muitos 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 meses mesmo que eu não vi o sol e ai eu vi o sol lá da janela eu falei não quero ver pense meses sem ver a luz do sol sem ver o sol em si mesmo acima da linha do horizonte e agora ele tá aqui ó ali tá frio mas tá lindo de um jeito que eu não sei te explicar mas eu vou conseguir te mostrar olha essa lindeza de sol coisa mais linda do mundo gente eu não sei nem te explicar o quanto eu amo ver isso é lindo demais nós normalmente passamos o natal no norte da noruega na verdade no extremo norte da noruega que nós moramos no norte mas a mãe do hegel que é meu marido se você é novo aqui no canal talvez você não conheça o hegel mas como eu já sei que todo mundo assim né que tá aqui há mais tempo segue a gente conhece ele aí eu falo assim o hegel e vira e mexe alguém fala quem é o hegel né eu me achando íntima de vocês mas voltando ao assunto a mãe do hegel mora no extremo norte da noruega já agora em março ela vai fazer 90 anos e ela foi diagnosticada um pouco mais de dois anos com alzheimer e aí eu tenho uns vídeos aqui no canal onde eu conto essa história que eu vou deixar aí linkado abaixo desse pra você dar uma olhada mesmo ela morando num asilo depois do diagnóstico nós costumamos passar o natal lá com ela o asilo faz todo um planejamento né pra que a gente esteja com ela ela ainda graças a Deus está numa fase que ela ainda reconhece a gente então sempre que a gente vai lá é meio que assim muito importante pra gente sabe eu não sei se usar a palavra despedida agora seria tão correto mas a gente pensa assim dessa vez ela ainda lembra da gente dessa vez a gente ainda vivenciou isso com ela dessa vez a gente conversou isso isso a última vez que nós estávamos lá foi finalzinho do verão início do outono eu com o Hegel depois o Hegel ele voltou lá no outono só que não deu pra eu ir eu estava no trabalho e aí essa história toda que eu sou longa vocês sabem esse ano nós não conseguimos ir pra lá porque os casos de covid-19 também da variante cresceram muito 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 na Noruega nesse último mês de dezembro foi assim um avalanche rápido as coisas estão só piorando infelizmente e Ramefest que é a cidade que a minha sogra mora infelizmente é uma das cidades com mais casos em toda Noruega é uma cidade super pequena com 10 mil habitantes mas os casos lá estão muito muito altos o nível o índice a quantidade de casos que vai aparecendo diariamente para a cidade tem sido bem alarmante e aí por conta disso o asilo notificou a gente que não dava pra gente ir pra lá esse ano porque não dá né pra você receber visitas com tanta gente né do grupo de risco que são os idosos então eles falaram pra gente se vocês estão planejando vir pra cá esse ano não vai dar pra visitar a Frida que é a minha sogra porque a gente não tá aceitando que entrem pessoas que não são os moradores daqui e os funcionários aí o Eger falou e agora o que a gente vai fazer onde a gente vai passar o Natal eu falei ah vamos passar o Natal em casa só que lá em Trunça não tem a gente não tem familiar lá só só somos nós eu e o Eger e acaba gente que talvez esse seja um dos motivos que eu já tenha falado aqui no canal mas eu vou repetir de novo eu não gosto do Natal na Noruega e se você falar só essa frase isolada talvez você fale mas por que o Ilk e aí eu vou ter que ser um pouquinho mais longa vou te pedir aí que você com esse sol aqui que eu não vejo há muito tempo que tá meio que me dando até coragem pra falar sobre o que eu quero falar você fica aí pela amizade né porque eu quero dentre muitas coisas que a gente vai dividir nesse vídeo eu quero também dividir isso o porquê eu não gosto do Natal na Noruega eu vim de uma família muito grande eu tenho mais de 50 primas pra vocês terem uma ideia então o Natal na minha família sempre foi algo de muita gente sabe ah o Eger ele tá vindo ali oi meu amor você acordou também acordou acordamos acordou pra ver o sol muito delicioso tá quentinho aqui Eger ali atrás tá gelado tá lindo tá lindo demais muito muito bonito apesar do frio sol tá muito bom viemos passar o Natal ah você pegou isso obrigada eu tô explicando aqui pras pessoas por que eu não gosto do Natal na Noruega eu não gosto muito do Natal aqui eu acho que nem você nem o Eger ele não gosta muito mas já que ele chegou aqui vai dar pra eu concluir nós havíamos combinado de caminhar pra ver o sol então eu vou caminhando com ele já que ele já chegou e vou falando pra vocês o porquê eu tenho mais de 50 primas e na minha família o Natal sempre foi uma época que tinha muita gente então pra mim Natal dentre muitos significados é também mesa cheia é rodeada de muita gente muita gente sabe e aqui na Noruega eu sei eu sei que essa regra de vamos pra qual lado Eger pra cima ou pra baixo vamos por aqui a gente vai vendo o sol pra baixo aqui na Noruega não que no Brasil não seja porque quando você fala assim aqui na Noruega soa como se fosse uma regra né que é só aqui mas não é mas aqui é bem comum bem comum sozinho que o Natal seja restrito pra família e essa família é o pai a mãe e os filhos sim tem casos claro em que outras pessoas são convidadas mas no geral no geral é a família e aí quando você não tem família essa data acaba ficando muito solitária essa é a palavra muito solitária porque se você não tem família com quem você vai se reunir e assim eu já falei isso em outros vídeos e deu polêmica a gente que discordou desconcordou que não que não era assim mas pelo menos na região que eu moro não é comum as pessoas chamarem estranhos pra noite de Natal eles não chamam e eu vejo que é difícil até se você tenta convidar outras pessoas pra vir pro seu Natal eles recusam assim não imagina mas vai ser uma noite da família eles eles têm uma certa relutância eles relutam no convite então acaba que lá em Trunça fica só eu e o Hegel sabe e eu tava me sentindo bem pra baixo nesse Natal assim eu não tava nada animada passei por uns problemas pessoais problema de saúde na minha família um tio meu tava muito muito doente minha sogra sem poder receber visitas minha mãe que faleceu esse ano meu pai também não tá mais aqui então assim tudo me deixou bem pra baixo eu não tava nada animada pra esse Natal nada mesmo eu não vou nem falar muito sobre isso porque as nossas afilhadas estão super curiosas pra ver esse vlog falei pra elas que elas vão aparecer no vlog e depois quando elas verem eu quero que elas sintam que nesse vídeo tem só coisa boa sabe como eu tô falando português e elas são crianças elas só vão me ver falando mas não vão entender tanto sobre o que mas eu tava desanimada aí também veio a questão do covid né que não só aqui mas no mundo todo a gente meio que tá preso né preso não deu pra eu ir pra perto dos meus e eu também fiquei meio desanimada por conta disso e eu confesso teve uns dias assim essa semana que eu falei só espero que o Natal passe logo passe logo eu não tava nada animada mas o Hegel como sempre sendo o Hegel deu uma animada montou árvore comprou calendário de advento então eu meio que me senti assim eu não posso deixar ele sozinho se animando eu preciso me animar também e aí a gente recebeu o convite da minha cunhada pra nós cuidado Hegel aí que tá tem gelo pra nós virmos pra cá esse ano minha cunhada ela tem uma filha e a filha dela tem duas netinhas não a filha dela tem duas filhas que são as netinhas da minha cunhada gente tô atrapalhada e essas meninas são nossas afilhadas então elas são quatro mulheres a gente até brinca assim que é a casa das quatro mulheres só que como ela tem a filha né e as netas ela sempre priorizou passar também com a filha depois com as netas e mora todo mundo longe cada um lugar pra viajar pra se encontrar então a gente se dividia minha cunhada passava com a filha dela e a gente passava com a minha sogra aí agora a filha dela mora aqui com ela em Osmo e aí ela disse ah vem pra cá também Wilk e a gente veio viemos ontem à noite naquele perrengue chique que eu já deixei pra vocês no começo do vídeo e hoje de manhã eu acordei num mix de de tristeza de alegria por ter quem se importe né em dar uma animada na gente o Eger e minha cunhada são incríveis mas também o vazio ai eu vou chorar não quero chorar nós somos felizes não quero chorar somos felizes nós temos sol em Natal tem sol aqui então o vídeo é sobre isso explicando pra vocês nosso primeiro Natal na região de Oslo perto da minha cunhada como eu tenho me sentido esse fim de ano talvez seja só sei lá a ausência de sol deu uma mexida nas minhas emoções ou talvez seja mesmo a época né Natal as lembranças que a gente tem as pessoas que a gente gostaria que estivessem aqui problemas mesmo as vezes eu fico com não receio mas eu fico com vontade assim de simplesmente poder ser fraca vulnerável sabe que é essa pressão da sociedade pra que você seja sempre feliz sempre forte sempre alegre sempre positiva meio que que anulaste das outras emoções e a gente não é só coisa boa o tempo todo a gente também tem aqueles dias em que a gente se sente mais fraca mais vulnerável e mais triste também eu acho que se essa palavra existe no dicionário é porque ela existe na vida então nesse Natal eu tomei o barocochô mas eu não tô me entregando não tô fazendo tudo aqui pra eu me levantar a cara dele tudo será bem tudo será bem então como de praxe eu sempre deixo pra vocês como foi o meu Natal em determinado lugar né já teve no extremo norte já teve lá em Trunça já teve no Brasil mas é a primeira vez que nós estamos na região de hoje na casa da minha cunhada e apesar de não gostar do Natal na Noruega por conta aí do que eu já te falei talvez esse ano seja um ano em que eu vá mudar de ideia né estamos em outro lugar com outras pessoas mais pessoas mais pessoas né minha cunhada as netas e a filha então nada melhor do que se abrir pra novas perspectivas mas não vou mentir não eu sinto muita falta do Natal em família lá em Marabá Pará eu também você também você também sente? é muito legal o Natal do Marabá por que você sente falta? é muita pessoas família festa tudo é muito animado é diferente né aqui é muito tranquilo talvez não sente sozinho sim a gente sempre fala isso que se sente sozinho como casal não é? sim eu me sinto eu me sinto sozinho não temos nada da família ninguém quase ninguém amigos também quase ninguém poucos amigos pouco pouco verdade e as amigas brasileiras que eu tenho como elas são casadas com noruegueses elas vão passar com a família do marido e aí a família do marido não vai deixar né chama o Wilke Wager a gente se sente só demais gente essa é a verdade eu vejo que as pessoas tem medo de falar isso né me sinto só é normal se sentir sozinho nessa época do ano em que todo mundo celebra junto a gente se sente sozinho porque eu já tenho aí essa bagagem natalina de casa cheia família grande e aqui graças a Deus eu tenho um Wager mas eu só tenho ele então a gente sente falta então esse caminho fala aí é o começo de como foi o nosso natal aqui na região de Oslo na casa da minha cunhada se você tá sentindo assim como eu meio pra baixo nesse natal conta aí pra mim qual os teus motivos vamos conversar vamos nos dar ombro porque né você me ouviu até aqui você me deu um super ombro deixa aí o seu relato que o meu ombro tá aí nos comentários pra você também e não te preocupa que não existe a obrigatoriedade de ser feliz só porque é natal a gente tem que ser feliz sempre sabe é isso que eu penso é isso que eu tô dividindo aqui e tá tudo bem você se sentir pra baixo ainda que seja natal vamos nos agarrar aos que nos levantam né e ficar bem é isso grilling esse copo beijão nao Sara Goie!